Boa noite pessoal, tudo bom? Aqui tá tudo certo, um frio, um frio, misericórdia, ninguém aguenta mais. Eu tenho aqui na LD15 um cobertor, ele é um cobertor grosso da Casa Moisés, o tamanho dele é King, ele tem 2,70 por 2,20, 100% poliéster igual a todo cobertor. Vocês estão vendo que a lavadora tá lotada, só que eu não vou lavar ele na 15, eu vou lavar ele na de 17 sem trifugar e vou enxaguar aqui, então aqui é pra vocês terem uma ideia de como ele tá, porque eu acho que aqui ele não vai lavar do jeito que eu quero, mas a gente vai descobrir isso só quando a gente for fazer um enxago. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui na de 17, na de 17 parece que ele ficou, parece não né, ficou mais salgado porque dá até pra ver o cesto. Programação da de 17 vai ser pesado, eu vou colocar no nível alto, turbo, e vou aguardar a lavadora encher. Assim que a lavadora encher, eu volto pra gente filmar. Bom, a lavadora encher, ela começou a agitar, eu já parei. Eu acho que vai lavar bem. É que essas cobertas elas ficam bem molinhas, né, quando, quando elas são molhadas, né. Por isso até que eu vou enxargar a gole na de 15. Eu vou adicionar o Perfect White, Ixi, vai lavar de boa, de boa, de boa. Bonito de ver. Esse agitador aqui é aquele negócio, né. Tudo que tá embaixo e em cima tá dando uma batida. E aí E aí E aí E aí Tá, então bateu no pesado, eu vou passar agora para o cama e banho, no alto, sem turbo. Daqui a pouco a gente liga o turbo. Agitação curtinha, muito curtinha para o meu gosto. É, gente, eu não vou deixar o vídeo muito longo, então eu vou aguardar ela começar a centrifugar, vou deixar bater bem o meu cobertor. E aí a hora que ela for começar a centrifugar, porque ele junta bastante água, eu volto para a gente ver se vai dar calça ou não. Voltamos. Então, centrifugou. Deu um pouquinho de calça, mas a gente confere o calça na de 15. A de 15 está no nível alto, provavelmente vai precisar aumentar. Eu vou adicionar amaciante aqui, antes de adicionar o cobertor. Gente, eu já vi amaciante ruim para fixar em roupa, mas igual esse Comfort aqui em Z-Cord. Tá, vamos pausar e vamos passar o cobertor para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês lembram o volume dele seco, né? Vamos ver como vai ficar lavagem no nível alto e sem o turbo. Eu acho que eu vou passar para o extra alto. Vou aguardar ela encher e volto. Vou aguardar ela encher e volto. Então, voltamos. Eu vou colocar essa meia aqui limpa bem no cantinho para a gente ter referência de quanto cobertor está andando. Vamos lá. 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 É nítido que o cobertor roda Ele desce Aparentemente ela varia no nível alto Mas para não judiar de nenhum dos dois É melhor o nível extra alto Aí vocês me falam Você lava um cobertor king aqui Nunca Cobertor não, é edredom Vou colocar no ciclo edredom Eu acho que é a mesma editação Gente, eu vou colocar ela Centrifugar Assim que ela drenar eu volto Vai começar a centrifugar Gente, a coberta vai lá embaixo Molinha Travou Rodou Nossa, o cheiro de confort Está aqui assim Maravilhoso Aí você passa assim na secadora Sobra um quarto do cheiro E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É engraçado que as programações da intermediária e da final é diferente, porque na intermediária solta-se mais sabão e dá calça e tudo mais, mas podia atingir a máxima e ficar um tempo. É, pessoal, é isso aí. Tirem as suas conclusões.